MÚSICA 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 Seguimos com a série número 2, pista número 1 para o supor algecidá fundo, Rafael Azevedo. Pista número 2 do Lozano Atenção e Fapel, Dania Simões Na pista 3 do Porto, Leah Whittaker Na pista 4 do Sporting, Rita Frischnett Na pista número 5 do Sport Lisboa e Benfica, Ema Conceição Na pista 6 do Fluvial Portuense, Isabel Pego Na pista 7 do Ginásio de Vila Real, Maria Pereira E na pista número 8 do Braca, Margarida Pinto Recordo que Benfica e Sporting estão separados por 3 pontos Que difícil prognóstico entre Rita Frischnett e Ema Conceição Também a Leah Whittaker pode-se intermeter nestas contas Porto está a 12 pontos do Benfica Não diga intermeter se passar para a primeira posição Mas meter-se entre as duas nadadoras, entre o Benfica e o Sporting Ela vem escrita, ela, Leah Whittaker, vem escrita com o tempo 25-02 E sai bem na frente a nadadora do Porto Excelente partida, excelente percurso subaquático da Leah Whittaker Vamos ver se faz mesmo melhor do que a Ana Rodrigues 24-95, seria surpreendente que a nadadora da Desportiva de Viana Não levasse os 17 pontos A ir também muito bem a Rafael Azevedo Ema Conceição a levar a melhor sobre a Rita Frischnett 25-07 vence Leah Whittaker na 2ª posição Ema Conceição 26-03 3º lugar, aliás 2º ex-eco com a Rafael Azevedo 26-03 E 4º lugar para a Rita Frischnett 26-14 E o Benfica ampliar a vantagem Ampliar a vantagem antes dos desenhos brusos Prova que é favorável ao Benfica Atenção que estamos aqui numa fase de grandes definições Desta classificação feminina da 1ª divisão